Salve, salve galera, bom dia, bom dia pra todo mundo aí, ó Tô aqui já na oficina mecânica aqui, ó Mostrar pra vocês o B.O. que deu aqui, ó Moleque ali já tá todo a vapor já, ó Tô na arrepiada aqui, ó Aí dá pra mostrar pra vocês aqui o B.O. que deu, ó Quebrou a sapata lá de trás, lá não vai dar pra ver aqui Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Sapata, partiu no meio, ó Só que também essa sapata aí já tava bichada, né Já tava quebrada, pode ver que é antiga, ó Os trincos, né, ó Não é coisa nova, não Aí, galera, não quebrou bola também, ó Tá vendo, ó Ela tá mexendo um estudo mais tudo aqui, ó Quebrou bem aqui, ó Escorreu aí, agora vai desmontar tudo Se Deus quiser até lá pra umas Onze horas, acho que eu já tô vazando aqui, né Então, umas onze horas, o que que precisa pra fazer? Pegue a carreta aqui E levanta uma capa lá de baixo, lá Não sei se vai dar pra vocês verem Vou mostrar uma prancha aqui Tem uma mesa que tava aqui, galera Quando o cara tem criatividade O cara tinha uma madeira véia aqui, ó Uma madeira véia jogada no quintal, lá no fundo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tinha uma madeira véia ali, ó Cheio de madeira véia jogada ali, ó Tipo essa daqui, ó Tá vendo essas madeiras aqui? Essa daqui ali, ó Olha o que que o cara fez O cara tem criatividade, ó Tem coisa, olha aí, ó O cara fez uma mesa Com a madeira, ó Madeirona véia Tava jogada lá no quintal, no fundo Ele pegou e mandou fazer ali, ó Essa mesa, sabe como foi? Essas tábuas aqui, ó Essas tábuas de baixo E o tampão ele restaurou e fez a mesa Falou, gente? Bom dia pra vocês aí E se entendeu, compreendeu, o alassambado sou eu Tudo em mal, galerinha Fui